Então, a nossa matéria de hoje é Marketing Pessoal e Profissional para Psicanalista. Tá bom? Marketing, anota aí, pega seu papel, sua caneta, Marketing Pessoal e Profissional para Psicanalista. É a psicanálise junto com Marketing Pessoal e Profissional. Professor, mas se tu quer ver essa matéria com uma psicanálise, você vai entender. Eu vou te ajudar nesta noite a você mudar o seu Marketing Pessoal e quando vier pessoas no seu consultório, você vai ajudá-las a mudar a vida dela pessoal também e profissional. Porque tem um montão de pessoas na vida, um montão de pessoas mesmo, muitas, que não estão conseguindo sucesso na vida, não conseguem sucesso profissional, sucesso pessoal, porque falta alguma coisa nelas. Elas até estudam, conhecem milhares de pessoas, estudaram nas melhores universidades, fizeram as melhores especializações, mas não conseguem entrar no mercado de trabalho. Por quê? Por causa das suas emoções, por causa do seu Marketing Pessoal, por causa do seu Marketing Profissional. E onde estiver escrito, eu fiz essa apostila, eu fiz essa apostila para empreendedores, mas no lugar do empreendedor, você toda vez que for falar empreendedor, é psicanalista, tá? Na hora de enviar a apostila para vocês, eu vou trocar, mas o psicanalista, hoje, ele precisa ser um empreendedor. O que quer dizer isso? Hoje, já tem, se você não sabe, pesquisa na internet, vai para o YouTube, que o YouTube ensina. Eu vou marcar para vocês aqui, o nosso diretor, aqui, Leibo, para ele dar uma aula para vocês sobre Marketing, sobre Marketing e internet mesmo. Ó, hoje, hoje eu tenho consultas no Hotmart, tá? Fazendo propaganda de... Para ninguém não. Mas, é uma plataforma, ou seja, a pessoa entra lá no Hotmart, tá lá o meu link, ela clica no link, lá ela escolhe o horário, lá ela escolhe o dia, lá ela pega o link de pagamento, paga a consulta, e o Hotmart me avisa o horário, o horário, o pagamento, e eu entro em contato com a pessoa, e atendo com a pessoa via WhatsApp ou outra plataforma digital. Então, hoje, você precisa entrar no Marketing, você precisa hoje. Então, a China vem nos ensinar. Já estamos aí há mais de um ano e meio, quase, já estamos no quarto mês do ano de 2021, estamos há quase um ano e meio tendo que ficar dentro de casa, tendo que usar a internet, professores, médicos, já foi liberado pelo Conselho Regional de Medicina, pelo Conselho de Psicologia, as sociedades psicanalistas liberaram atendimento via WhatsApp, via Zoom, via Meet. Então, você precisa mudar sua vida hoje. Então, hoje, eu quero apresentar pra vocês ferramentas e estratégia para a psicanalista. Ou seja, pra que você desenvolva a sua imagem, pra que você conquiste novos amigos, pra que você crie clientes e oportunidades. Então, eu quero, através do marketing pessoal hoje, trazer ferramentas pra você. Porque tem pessoas que ela não consegue conquistar amigos. Tem pessoas porque ela não desenvolve a imagem dela. Ela não ganha oportunidades porque ela não consegue se apresentar de uma forma onde, realmente, as pessoas querem te observar. Então, as nossas estratégias hoje é pra isso. Ferramentas e estratégia para o empreendedor e para o psicanalista. Então, vem comigo aí e vai ser muito interessante essa aula de hoje. Professor, não tem nada a ver, não tem nada a ver, preste atenção. Então, existem algumas ferramentas básicas que o psicanalista precisa saber pra ter sucesso. E eu nominei aqui cada uma. Primeira coisa que o psicanalista precisa ter dentro de um desenvolvimento pessoal, pra ele poder procurar um sucesso. Vários, vários, vários palestrantes já falaram. Bill Gates falou isso também, que só vai existir dois tipos de pessoas no mercado, tá? As pessoas que vão falir e as pessoas que vão entrar pro marketing digital. Você é profissional da psicanálise, você é professor, você... Seja qual a profissão que você esteja aí que tá me assistindo. Vocês vão preferir falir ou vão preferir entrar para o marketing digital? Então, a escolha de vocês. Então, existem algumas ferramentas básicas para o empreendedor. Ou seja, para o psicanalista obter sucesso primeiro. Ele tem que ter bom senso. Isso também nós falamos sempre na nossa matéria de ética psicanalítica do nosso curso completo. E todas as vezes a pessoa precisa de um psicanalista. Então, ele precisa ter um bom senso. O que é o bom senso? Ele precisa ter ética. Ele precisa saber entrar, saber sair. Ele precisa entender tudo que está em volta dele e ser o mais... A pessoa mais de bom senso que existe na face da Terra. Ele precisa entender isso. Outra coisa que o psicanalista precisa ter é estratégia. Tem pessoas que elas não montam estratégia. O que é estratégia? É montar aquilo que você vai... Quais são as ferramentas? Quais são as estratégias? Quais serão as ferramentas que você irá usar para chegar até um lugar? Você tem que ter estratégia. Quem sai fazendo tudo? Ah, eu vou fazer um curso de psicanálise. Daqui a pouco eu vou abrir um consultório lá. Eu vou abrir um consultório lá na Bahia. Poxa, mas você mora aqui no Rio. Como é que você vai abrir um consultório na Bahia? A não ser que você já tenha uma estratégia. Você tem família na Bahia. Você fez uma pesquisa que na Bahia precisa ser psicanalista. Então, isso tudo tem que ter uma estratégia. Ah, vou estudar tantas horas. Vou fazer assim. Vou entrar em uma plataforma digital. Vou fazer assim. Você precisa ter estratégia. Outra coisa que ele precisa ter uma ética e responsabilidade. Já falamos já isso. Criatividade e inovação. Acabei de comentar para vocês que eu já tenho consultas no Hotmart. Eu já tenho consultas em outras plataformas. Então, você precisa ter criatividade e inovação. É aquele negócio. Quem não muda, comece com o que você tem. Hoje você é pequeno. Hoje você está atendendo na sala da sua casa. Hoje você está atendendo no quarto. Beleza. Comece com o que tem. Comece pequeno e pense grande. Amanhã você vai ter seu consultório. Amanhã você vai estar capacitado cada vez mais para atender pessoas. Ele precisa do marketing. Ele precisa de negociação. Ou seja, ele precisa... O psicanalista, então, ele é... O psicanalista, ele é um investigador. Ele é um detetive, um investigador. Ele é um negociador. Ele é várias coisas. Já viu aquela pessoa que quando tem aquele sequestro... Aí, manda chamar o negociador. Manda chamar, geralmente, a pessoa especializada. Ele vem para conversar. Ele vem para expor para a pessoa os prós e os contras para ela. Para que ela se entregue e não dê seguimento àquele sequestro. Então, nós também somos negociadores. Por quê? Nós estamos na frente de um cliente ou de um paciente. Para quê? Para solucionar os conflitos que ele tem. Um bom psicanalista, ele precisa ter liderança. Mas, uma comunicação eficaz, tá? Eu tenho um problema. Eu tenho. Problema de dicção. Mas, o problema de dicção que eu tenho, às vezes, é o quê? É... Eu tenho a mente acelerada. Mas, eu já procurei uma fonoaudióloga. Eu estudei com uma fonoaudióloga. Porque ela me deu várias, várias, várias sacadas. Ela me deu várias, várias dicas. Eu assisto vários piscopedagogos. Eu fiz piscopedagogia também. Eu assisto vários fonoaudiólogos falando. Exercício para quê? Para controlar a ansiedade. Para controlar essa fala. Então, você precisa ter uma comunicação eficaz. Para que as pessoas te ouçam. Para que as pessoas aprendam um pouco com você. Você precisa ter uma visão empreendedora. Né? Ah, hoje eu vou começar na sala da minha casa. Mas, amanhã eu vou ter um consultório. Amanhã eu vou ter vários consultórios integrados. Onde eu vou botar psicanalista para trabalhar para mim. Ou trabalhar junto comigo. Informações e conhecimento empresarial. Porque, além de você ser psicanalista. Você vai ter que ter um conhecimento empresarial. Por quê? Você vai ter que gerir. Porque, no início, não dá para você botar uma secretária. Não dá para você ter todo mundo para trabalhar para você. Então, você começa com o que você tem. Mas, você tem que ter uma noção base. Ou seja, umas informações. Uma introdução de empresário. Para você cuidar dos horários. Cuidar dos pagamentos. Quanto que você vai cobrando a consulta. Tudo isso você tem que ter. Tem que ter visibilidade. Outra coisa que um psicanalista precisa ter no seu marco de pessoal. Otimismo. Empatia. Espírito de equipe. Maturidade. Integridade. Visão. Contínuo treinamento e melhoria. Assumir risco. Paciência e persistência. São algumas coisas. Algumas ferramentas básicas que eu e você. Eu como psicanalista. Como professor. Eu que formo professores. Que formo psicanalista. Eu preciso ter tudo isso em vocês também. Ó. Contínuo treinamento e melhoria. No nosso código de ética. Aqui na sociedade psicanalítica. Mente inovada. Os nossos afiliados. Eles têm que se comprometer. Que eles vão estudar o resto da vida. Porque as coisas vão mudando. Hoje em dia. Antigamente. Alguns anos atrás. As verdades. Elas duravam. 20. 30. 40 anos. Hoje não. Hoje a ciência está tão evoluída. A medicina está tão evoluída. Que uma verdade. Agora dura 10 anos. Está caindo. Daqui a pouco eu falo uma coisa. Que eu descobro outra coisa. Então as verdades estão caindo. Então nós precisamos estar. Em contínuo treinamento. E melhoria. Para a nossa. Prática da psicanálise. Uma coisa muito interessante. Que. Você é psicanalista. Eu estou falando para psicanalista. Estou falando para professor. Estou falando para todos os tipos. De profissionais. Nós já temos essa matéria. No curso gratuito. Quem sou eu? Para que você tenha. Uma arte pessoal. E profissional. Bem elaborado. Para que as pessoas te veem. Você precisa usar. O processo. Da autoanálise. O processo do autoconhecimento. O que é isso? Eu coloquei algumas perguntas básicas. Que princípios me oriento? Quais são os seus princípios? Os princípios vêm de seus valores. Os princípios vêm da ética. Quais são os seus princípios? Que te norteio. Eu estou falando de religião. Ah. Igreja. Ah. Isso. Ah. Não posso isso. Não posso aquilo. São de princípios. Princípios de respeito. Outra. Quais são os meus valores básicos? Você sabe quais são os seus valores? Você sabe o que são valores, né? Valores são aqueles. Aquelas defeitos. Ou qualidades. Aquilo que você traz consigo. E que geralmente. 90%. Você herda de quem? Da sua família. Dos seus pais. Dos seus avós. Dos seus tios. E você vai herdando. A antropologia física fala isso, né? Um terço de um. Um quarto de outro. Um sexto do bisavô. Da bisavó. Você vai herdando esses valores básicos. Outra coisa que você tem que ter. Um autoanálise. Qual o meu talento? Será que realmente você foi chamado para ser psicanalista? É uma pergunta. Qual é o meu talento? Eu pergunto para vocês hoje. Qual o seu talento? Você sabe qual o seu propósito? Eu sei. Eu não sei fazer. Aliás. Eu descobri. Algumas coisas. Eu. Só sei. Ensinar. E cuidar de vidro. Esse é o meu propósito. Uma outra coisa que eu aprendi. Que eu sei muito bem. Eu tive uma mentora muito especial. Que é a doutora Lohane Ferreira. Que é a minha mãe. Ela me ensinou. Desde pequena. A cozinhar. E particularmente. Eu cozinho muito bem. Eu faço uma comida. Que você quer. Um dia eu vou convidar alguém. Um de vocês aí. Para almoçar na minha casa. Porque eu faço uma comida bem feita. Eu descobri esse talento. Eu sei cozinhar bem. Mas o meu maior. Só que o cozinhar. É o meu secundário. O meu objetivo principal. É o que? É ensinar. E cuidar de vida. Existe. Eu estava conversando com um amigo. No telefone. Daqui a pouco eu já estava ensinando. Aí ele começou a rir. Eu comecei a rir. Eu falei. Cara. Nem conversar. Eu sei conversar. Na conversa. Eu começo a ensinar as pessoas. Aí ele falou. Não. Continua falando. Continua falando. Que eu estou gostando. Mas meu Deus do céu. Eu só sei fazer isso. Eu só sei ensinar as pessoas. Então você precisa saber qual o seu talento. Você precisa se especializar no seu talento. Ah. O meu talento é fazer bolo. Então seja o melhor em fazer bolo. Ah. O meu talento é costurar. Seja o melhor na costura. Você precisa estar especializado. Você precisa estar especializado. Porque eu sempre falo isso. As oportunidades estão sempre aqui. E nós estamos sempre aqui. Como é que eu. Professor Michel. Como que eu consigo chegar até as oportunidades? Só me especializando. Eu preciso me especializar. Para quando a oportunidade chegar. Eu estar perto dela. E existe pessoas. Existem os networkers. Ou seja, os contatos. Que eles podem abrir essas oportunidades. Mas ele só vai abrir essas oportunidades. Ele não vai abrir oportunidades. Os networkers. Eles não abrem oportunidades para quem está aqui embaixo. Não adianta. Ah. É discriminatório. É preconceituoso. Mas não adianta. Então, os networkers. Ou seja, só vai abrir oportunidades. Para as pessoas que estão aqui. As que estão especializadas. Seja qual for a sua área. Se a oportunidade está aqui. Se você estiver especializado. Você vai pegar ela. Então, você tem que se especializar naquilo que você mais sabe. Qual o seu talento? Outra pergunta. Quais são os seus pontos fortes? Você precisa conhecer. É isso. Eu sei. Meu ponto forte. É cuidar de pessoas. É ensinar. E é falar. Olha só. Coloca 100 mil pessoas. E me dá o microfone. Deixa que eu falo. Agora, não me pede para fazer conta, não. Não me pede para fazer planilha. Calcular. Enviar. Não pede isso. Que eu sei que eu vou me enrolar. Então, eu conheço os meus pontos fortes. E conheço os meus pontos. Chegando um montão de mensagens aqui. E os meus pontos fracos. Você precisa conhecer os seus pontos fortes. E os seus pontos fracos. Aí, outra pergunta. Em que preciso melhorar? Você sabe quais áreas que você precisa melhorar? Eu sei quais são as áreas que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar em muitas. Eu já estou procurando, buscando melhorar. Mas, esse buscar melhorar, conhecer os seus pontos fortes, não é para você ter medo de críticas. Porque quem tem medo de críticas, ele não avança. Ele não segue. Porque se você for ficar pensando em todas as críticas que irão surgir nos seus projetos, não adianta. Você não vai fazer nada. Se eu fosse olhar alguns meses atrás, o Clube Mente Renovada vai fazer um ano, agora no dia 3 de agosto. Eu já quero deixar os seus comentários aí. dar uma ideia aí. O que nós podemos fazer? Ou uma imersão? Ou uma atividade? O que nós podemos fazer para comemorar um ano do Clube Mente Renovada? Agora, imagine, se eu ficasse esperando para poder criar o Clube Mente Renovada, eu não estaria aqui falando com vocês hoje. Porque quando eu falei, vou criar, algumas pessoas falaram, mas que isso, pandemia, ninguém vai querer não. Se eu e o diretor daqui, o Leibor, nós não começássemos a fazer esse curso gratuito, eu não ia chegar no propósito que eu tinha de ajudar vidas. E pessoas falaram, vocês são doidos de começar curso gratuito. Eu falei, você é maluco, ninguém vai querer não, ninguém vai querer assistir não. Tudo que é gratuito, as pessoas não valorizam. Uma beleza. Mas se eu fosse ouvir para algumas críticas, fosse ligar para algumas críticas, eu não começaria nada. E se você for ligar para críticas, você não vai começar nada. Você precisa, sim, entender quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que você precisa melhorar, mas sem olhar para as críticas. Outra pergunta, o que eu busco? Qual o seu objetivo? Falei desde o início, o meu objetivo é cuidar de 100 mil pessoas. Porque enquanto eu cuidar de pessoas, eu tenho certeza que outras pessoas cuidarão de mim. Eu já agradeço a Deus pela finança, que nem, eu invisto aqui o meu dinheiro na internet, mas eu tenho certeza que outras pessoas vão investir em mim. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Pessoas vão ver o projeto, pessoas empresárias, alguém vai querer investir no projeto. Eu tenho vários projetos. Eu tenho o projeto de alfabetização de crianças, porque eu tenho crianças que têm problemas emocionais, que trazem da família e não conseguem aprender a ler direito. Eu tenho um projeto de treinar psicopedagogos, treinar pedagogos, treinar professores para ensinar essas crianças a ler. O que eu tenho mais visto é crianças de 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos que não sabem ler. A minha esposa está agora alfabetizando uma criança, lá num bairro aqui no Rio, de 10 anos que não sabem ler. Ela é pedagoga, ela está alfabetizando por conta própria, porque ela sentiu essa necessidade na criança e eu olhando aquilo, eu falei, não, eu vou ter que colocar esse projeto no Mente Renovada. Então, qual o seu objetivo? O meu objetivo é esse, é cuidar de vidas. Eu quero ter um centro, eu vou ter, eu quero não, eu vou ter, eu já agradeço, eu agradeço já a Deus. Eu vou ter um centro de tratamento emocional do Mente Renovada, onde as pessoas vão vir e vão ser consultadas gratuitamente. Gente, você que conhece o empresário, você conhece alguém, fala pra ele, ó, Mente Renovada lá, o professor Michel Silva, precisa de alguém pra investir, você pode falar. Mas você precisa saber qual o seu objetivo. Tem pessoas que estão há anos nessa vida e não sabem qual o seu objetivo, não sabem o seu propósito de vida. O meu propósito é esse, é salvar vidas, o seu. Se o seu é esse, vem comigo. Outra, o que alcancei até agora? O que você alcançou até agora? O que você alcançou até agora na sua vida? Faço essa pergunta pra você, é outra análise. Será que do jeito que eu estou? Será do jeito que eu lido com as pessoas? Será que do jeito que eu me comporto? Do jeito que eu atuo? Eu consegui alguma coisa até hoje na vida? Se a tua resposta é não, tá na hora de você mudar. Tá na hora de você buscar uma outra estratégia pra você. Uma outra coisa pra você fazer. Beleza? Outra pergunta, qual o meu planejamento pessoal e profissional? Tem pessoas que não tem planejamento pessoal. Profissional não tem. Você pergunta assim pra uma pessoa hoje, qual o seu sonho? Ela fala assim, não sei. Qual o seu desejo? Não sei. Se eu te der um milhão de reais na mão, o que você vai fazer? Ela não sabe. Ou seja, você tem que ter um propósito, você tem que ter um planejamento pessoal e profissional definido já. Porque se uma pessoa vira pra mim e falar assim hoje, qual o seu sonho? Eu falo, é cuidar de vidas na parte emocional. E como que você vai fazer isso? Eu explico todo o processo. É esse, esse, esse e esse. Esse é o meu planejamento de vida. Pessoal e profissional. E você? Qual o seu planejamento pessoal e profissional? Qual o seu propósito? Alguém chegar hoje e falar assim, ô Maria, ô Fernando, qual o seu propósito? Qual o seu planejamento pessoal e profissional? O que você quer fazer? Ah, não sei. Ah, sei lá. Como que as coisas vão chegar até você se você nem sabe? Então essas são algumas perguntas do autoconhecimento que você precisa fazer pra entender e mudar o seu marketing pessoal e profissional como psicanalista. Vamos pra outra. Marketing pessoal. O que que é isso? Sua imagem pública. O que que é o marketing pessoal? É sua imagem pública. O que que é isso? Fui nas ferramentas. Sua imagem pública. Como você se vê? Como que é a sua imagem? E como as pessoas veem você? É isso, psicanalista, que você precisa entender. As pessoas têm uma visão totalmente deturpada de um psicanalista, né? Primeiramente, você fala assim, ah, eu vou procurar um psicanalista. Ah, eu vou procurar um médico de dois. Eles confundem tudo. Primeiro, que nós não somos médicos. Segundo, que nós não somos, não tratamos de doido. Segundo, que não existe ninguém doido. Tá? De doido, louco, todo mundo tem um pouco. Então não existe ninguém e são. Olha a diferença, vamos voltar lá? Qual a diferença de um psiquiatra, de um psicólogo e de um psicanalista? Vamos lá? O psiquiatra é o único profissional que é médico. Ele estudou medicina muitos anos. De 7 a 10 anos pra se formar em psiquiatria. Ele é o único que é o médico, é o único que pode emitir receita, remédios controlados. É o único que faz laudos, com exames de esquizofrenia, de autismo. Ele que assina os laudos. Esse é o psiquiatra. O psicólogo é o profissional que trabalha com as doenças emocionais também. E trabalha com o ego. O que você sente, como você está. Nós somos psicanalistas. Nós trabalhamos a teoria que Sungum e Freud descobriu. Que é a teoria do quê? Do id, do ego, do superego. Nós trabalhamos com id, com inconsciente. Aquela parte mais profunda, como aquela imagem que foi feita na tipografia, na primeira, na segunda tipografia de Freud. Aquele iceberg, aquela pontinha pra fora, é o consciente. No meio é o pré-consciente. E o mais fundo lá é o inconsciente. Nós trabalhamos com isso. Nós tentamos invadir o inconsciente da pessoa através das técnicas de associação livre, através das técnicas da psicoterapia breve, várias técnicas que nós usamos. Alguns usam hipnose. Nós usamos muitas vezes também. Pra quê? Pra tentar entrar no inconsciente da pessoa. Mas você precisa entender isso. Como que as pessoas te veem? As pessoas não sabem nem o que é o psicanalista. Outra coisa. A sua imagem profissional e empresarial não está separada da sua imagem pessoal? Você tem que entender isso. Qual a sua imagem profissional e empresarial? Tem que saber. Se está separada da sua imagem pessoal, não vai. A sua imagem profissional tem que estar ligada com a sua imagem pessoal. Por quê? Porque, exemplo, qual a visão que você tem do médico? Você vai no hospital, qual a visão que você tem do médico? O médico todo de branquinho, todo arrumado, tudo isso. Já viu quando você se depara com alguém, um médico, todo mal vestido? Qual a impressão que você tem? Você fica assim meio desconfiado. Então, a sua imagem profissional e empresarial não está separada da sua imagem pessoal. Você precisa ter uma imagem pessoal dentro da sua vida profissional. As pessoas que precisam ver que você é centrada, que você é uma pessoa ética, uma pessoa moral. Porque as pessoas que têm visão, psicanalista, aquele que tu no cabelo pra cima, aquele que atende só o maluco. E ele vai acabar ficando maluco. E não é. Marketing é uma combinação criativa de disciplina e experiência. Você precisa ter disciplina e você precisa buscar experiência. Funciona melhor com planejamento. E é verdade. Identifique e dimensione seus objetivos. Desenvolva e siga um plano estratégico. Isso é marketing profissional e marketing pessoal. Já falei das perguntas. Vamos agora. Eu estou agora no 5 aqui. Como me vem? Isso é muito interessante. Isso é psicanálise. Eu estou tratando hoje de você, psicanalista. Como me vem? Uma pergunta. Minha imagem social afeta diretamente a minha vida pessoal e profissional. Essa é a verdade. A imagem que a sociedade tem sua. A imagem real sua. Não é essa imagem de internet, de Instagram, de Facebook. Porque as pessoas que não vão pro Facebook e Instagram, elas botam logo a melhor foto. A melhor foto. Aquela foto bonita. Cheia de makers. Foto de máquina profissional. Mas, na realidade, qual é a sua visão? Então, essa imagem social, como as pessoas te veem, elas vão afetar diretamente a sua vida pessoal e profissional. Não adianta. Aí, uma pergunta. Que imagem estou projetando? Qual é a imagem que você projeta para as pessoas? Preste atenção. De uma pessoa centrada? De uma pessoa capacitada? De uma pessoa que estuda? Ou de um psicanalista selvagem? Igual nós falamos aí. Que não estuda? Que não procura em uma escola de psicanálise? Que se formou para se formar? E não tem uma sociedade? Aí, as pessoas vão falar. Mas, para ser psicanalista, você não precisa ter sociedade. Realmente, não precisa. Mas, dentro de uma sociedade, você tem um network. Você tem as pessoas. As pessoas que cuidam de você. Você pode crescer. Você pode virar um professor dessa sociedade. Um analista didata. Beleza. E como você está se projetando? Outra pergunta. Como as pessoas me recebem? Como que as pessoas te recebem? E lá. Chegou o psicanalista Michel Silva. Pô, chegou o professor Michel Silva. Não. Caraca. Chegou aquele cara. Todo mal vestido. Fedendo. É assim? A imagem que você vai vender? As pessoas não vão procurar nunca o seu consultório. Não vão procurar nunca você. Só lembrado para os meus amigos no meu aniversário, no Natal, Ano Novo e outras ocasiões festivas. Você é lembrado? Ou as pessoas nem lembram de você. Aconteceu um episódio comigo esses dias. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Eu tinha um Facebook. Muitos anos atrás, esse Facebook não era pessoal. Era um Facebook de uma instituição que eu tinha. uma escola de teologia que eu tinha. E ela foi fundada em 24 de março de 2000, não sei, 2002, não sei, não me lembro. E no dia 24 agora de março, eu acordei de manhã e tinha para mais de 200 mensagens de aniversário no meu Facebook. Feliz aniversário, professor. Eu falei até de vereador. Eu falei, meu aniversário, quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí que eu percebi. Aí que eu percebi. Eu tirei esse Facebook da instituição e passei o Facebook para a psicanalista Michel Silva. E deu lá que meu aniversário era no dia 24 de março. Mas eu recebi muitos parabéns. Gente, eu fiquei com tanta vergonha que eu fiquei tão envergonhado que eu nem desmenti ninguém. Mas olha só, depois eu vou ter uma mensagem. Deixei passar meu aniversário, gente. Vai separando aí já, tá? Ó, eu calço 42. Ó, a minha blusa é GG, é bem grande. Tá bom? Eu só uso roupa preta. Meu aniversário é dia 17 de abril. Vai cair num sábado. Tá bom? Então, como que as pessoas, elas ligam pra você? Ou você é aquela pessoa que ninguém te procura? Que ninguém quer estar perto de você? Você tem magnetismo? Você consegue atrair as pessoas pra próximo de você? Ou você só afasta as pessoas? Ou quando você tá chegando, você ouve aquelas pessoas assim, mais ou menos no movimento? Porque nós sabemos de PNL. Programação neurolinguística. O corpo fala. Os olhos falam. Os gestos falam. Às vezes você tá chegando, aí tá aquele bolinho de pessoas aí. Mas aquele... Ih, já vem o fulano. Ih, já vem o Michel. Ih, chato, maluco, professor, mas é chato. Só fala ele é o melhor, ele, tudo dele é melhor, tudo isso é melhor. Será que é assim que as pessoas têm te visto? Sou convidado para festas, recepções, reuniões de amigos, da turma, dos colegas de trabalho? Sou respeitado pelas pessoas? É assim que as pessoas te veem ou não? Quando elas fazem festa, elas não te chamam. Porque você é uma pessoa desagradável. Porque você só quer falar de Freud o tempo todo. Você só quer falar de Ide. Você só quer falar de doença psicosomática. Você só quer falar disso. Não. O psicanalista precisa ser ético. Ele precisa saber um pouco. Eu sempre falo. Eu não sou detentor do todo conhecimento e não quero ser. Porque eu posso ficar doido. Já sou um pouco. Mas eu preciso saber um pouquinho de cada coisa. E eu preciso ser transcultural. Onde eu estiver, eu converso um pouquinho de cada coisa. Aquilo que eu não sei, eu fico quietinho, fico ouvindo. Porque eu não sei tudo. Então. Qual é a imagem que você passa para as pessoas? Qual é a imagem? Vamos para mais um? Caráter é a soma de reação. Hábitos, virtudes e vícios de comportamento adquirido ao longo da vida. É a imagem interior de uma pessoa. E uma imagem interior de uma pessoa pode ser moldado por influência do meio ou pela nossa vontade. Nós sabemos. Nós fizemos uma aula sobre as contribuições de Napoleão Rio. O quê? Que nós somos modelos. Nós somos modelos dos nossos pais. E o modelo da vida que nós trazemos. Então, caráter é a soma de reações. São os hábitos. São tudo o que nós temos. O caráter é o modo que a pessoa se mostra ao mundo. Com o seu temperamento e sua personalidade. Conhecer o caráter de uma pessoa. Significa identificar os seus traços essenciais. E determinar o conjunto de seus atos. Personalidade é um conjunto de características psicológicas. Que determina a sua individualidade pessoal e social. Você conhece o seu caráter? Você conhece o seu temperamento? A sua personalidade? Você precisa conhecer. Isso é o marketing pessoal e profissional. Você precisa se conhecer para você conhecer outras pessoas. É aquilo que eu falo. Tem pessoas que me ligam. Ah, eu estou fazendo um curso de psicanálise. Como é que eu posso entrar na sua sociedade? No seu clube? No seu grupo? Poxa, eu não estou aqui para criticar a escola de ninguém. Eu não... Eu não... Eu não... A minha intenção. Mas olha só. Não foi deixado um tripé de formação? Parte teórica, análise dática, estágio. Poxa, se você não fez nenhum... Se você fez só a teórica e não fez as outras duas partes, você não está bem formado. Aí quer dar jeitinho para tudo isso. Não pode. Então você precisa entender. Você precisa se entender. Você precisa ver o seu caráter. Você precisa se conhecer. O seu temperamento, a sua personalidade. E você poder cuidar de outras pessoas. Como você vai fazer isso? Passando por análises dáticas. Quem precisar de supervisão aí, só procurar aqui. Deixa aí na mensagem. Ou liga aqui para o Manisa. Fala com alguém do nosso time. Outra frase muito interessante. O nosso caráter é o resultado da nossa conduta. Aristóteles. Olha outro. Personalidade pode abrir portas. Mas somente caráter pode as mantê-las abertas. Cara, isso é muito interessante. Presta atenção. Personalidade, o jeito que eu sou, né? Isso abre portas. Beleza. Junto com o meu temperamento, abre portas. Mas somente o meu caráter pode manter as portas abertas. Por quê? Presta atenção. Eu acabei de ler um livro agora muito interessante. Os Sete Hábitos das Pessoas Mais Eficácias. Presta atenção. O autor falou uma coisa muito interessante. Eu já falei isso aqui. Eu falo sempre. Todas as técnicas que nós temos, técnica de ensinar, técnica psicanalítica, todas as teorias que nós temos, tudo isso é secundário. E técnica só vai me trazer até um determinado local. Eu não consigo subir mais com as minhas técnicas. O que vai me fazer ser extraordinário, o que vai me fazer ser além, acima da média, é os princípios. Os princípios que eu tenho. Ou seja, é o meu caráter. Esse caráter é primário. Técnica é secundário. Caráter é primário. Então, personalidade, as minhas técnicas, eles abram as portas. Mas para manter elas abertas, eu preciso ter princípios. Eu preciso ter caráter. Beleza? É aquilo que eu falo sempre. Use coisas e ame pessoas. Não adianta. Não adianta você querer usar pessoas. E amar coisas. Você vai até conseguir. Você vai até conseguir em um determinado momento. Você vai conseguir sim. Mas não vai durar para sempre. Então, você precisa entender o quê? Personalidade pode abrir portas. Mas somente caráter pode as manter abertas. Essa frase de Elmer. Você precisa entender isso. Então, continua prestando atenção. A sua personalidade, o seu jeito vai abrir muitas portas. Mas o que vai deixar elas abertas é o seu caráter. Isso é o mais importante. Caráter é primário. Técnica é secundário. Você pode até ser bom técnico. Ter técnicas. Mas se você não tiver caráter, não adianta. Você não vai conseguir. Você não vai viver para sempre. Se eu só responder uma mensagem aqui, é importantíssimo. Rapidinho. Então, voltando aqui. Você precisa entender. Você precisa prestar atenção nisso. Presta atenção nisso. A personalidade, o seu temperamento vai até abrir as portas. Mas somente o seu caráter vai mantê-las abertas. Isso é o quê? É marketing pessoal, marketing profissional. Isso é psicanálise. Para você, psicanálise, entender isso. Vamos lá. Vivemos em um mundo visual. Não adianta. A primeira impressão é poderosíssima. Pois é a chave para criar uma boa imagem pessoal e profissional. Qual é a primeira imagem que as pessoas têm de você? Qual a primeira imagem? Um. Caraca, arrogante. Marrento. Tem pessoas que às vezes me ligam e falam assim, cara, você me atendeu. Eu falo, por quê? Por que eu não vou te atender? Cara, não sei o quê. Gente, qual é a primeira impressão que fica? Você precisa entender isso. A linguagem corporal é uma valiosa fonte de informação. PNL. Uma aparência agradável predispõe as pessoas a confiarem em você e facilita a comunicação. Você precisa ter essa empatia. Você precisa ser uma pessoa resiliente. Você precisa passar sua imagem, seu visual de uma pessoa boa. A sua imagem pessoal e profissional tem que estar ligada. Reconhecer a importância da imagem pode significar a diferença entre ter êxito ou ser deixado para trás em qualquer negócio. Seja qualquer ela na sua vida. Então, é importantíssimo a sua imagem. Ela que vai te dar êxito ou vai te deixar para trás. Você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira intenção. Aqui não saiu legal. Você tem que estar... Esteja sempre preparado e atento. Depois eu vou acertar isso. Sempre preparado e atento. A sua primeira impressão é que vai ficar. Não vai ter segunda chance. Não vai ter como você consertar depois. Não adianta. Olha só, isso é muito interessante. A aparência física não é a beleza que conta. Por isso é relativo e varia dependendo da referência do interpretante. Cuidados pessoais como cabelo, pele, unhas, pés, sapatos, roupas e acessórios. Beleza. Você tem que cuidar. A aparência que a gente fala não é só a beleza que conta. Existem coisas tendo. Ó, vestuário. Nada tem a ver com a moda ou roupas caras. E sim higiene. Bom gosto e adequação. Às vezes a gente assiste aquele programa que tem em uma emissora aí, Esquadrão da Moda. As pessoas, às vezes advogados, empresárias, não sabem se vestir. E não é o dinheiro que vai ensinar isso. Não é o dinheiro. É um bom gosto. É adequação a imagens que você vende para as pessoas. Outro dia eu vi ele falando, um lado apresentador, ele falou assim, qual imagem você vai passar de uma advogada, de uma doutora? Para mim, a sua imagem é uma imagem de piriguete. Ele falou na cara dela. Ó, gestual. A forma como se anda, como se senta, como se come, fala, enfim, como se portar, revela a identidade da pessoa. Isso aqui é psicanálise. Quando a pessoa entrar, é PNL. Você precisa prestar atenção em tudo isso. Primeiro em você. Ó, para a linguagem. Pode revelar a emoção sentida num dado. Para a linguagem, a emoção sentida num dado. Passou para 10. Eu quero a 9 aqui, ó. Num dado. Deixa eu ver se saiu daqui. Onde eu estou? Estou aqui, ó. A paralinguagem pode revelar a emoção sentida num dado momento. Agora eu vou aqui para 10. Tenha paciência que o negócio aqui hoje está novo. Vamos lá. Ó, corpo são, mente são. Energia boa. Energia e boa aparência. Corpo são, mente só. Clube, mente renovada. Clube, mente renovada. Energia e boa aparência. Alimente o corpo. Olha só. Alimente o corpo e... É a alma. Você precisa entender isso. Alimente o corpo e a alma. Não importa o que você sinta com relação ao seu corpo. Ele é seu. E o relacionamento que você estabelece com ele, terá uma enorme influência na qualidade de sua experiência de vida. Sherry Carter, Scott. É um PhD aí muito inteligente. Então você precisa entender isso. Você precisa entender isso de uma vez por toda. Outra. Invista na sua saúde física e mental. Cuide-se do seu corpo, mas cuide das suas emoções. Mente sã. Clube, mente renovada. Mente sã. Corpo são. E vida profissional sã. Olha só o que nós fazemos com o nosso marketing pessoal e profissional. Olha o que fazemos. Reagimos negativamente às críticas. Procuramos justificar nossos atos e defender nossas posições. São as desculpas, são as procrastinação, são as desculpas dos insucessos. Evitamos situação de exposição pública. Não gerenciamos nossa imagem pública. Isso é tudo que as pessoas que não têm sucesso fazem, como psicanalista. Olha o que eu devo fazer. O que devemos fazer? Estarmos abertos para pedir e receber feedback. Isso que nós estamos fazendo aqui. Não é porque eu sou psicanalista que eu não assisto outras aulas. Eu assisto várias aulas. Eu sigo várias pessoas. Eu sempre falo, eu não sou o melhor psicanalista do Brasil. Eu sou um dos poucos que libera ferramentas gratuitas para as pessoas, como outros também liberam. Entendeu? Eu assisto várias lives, assisto várias aulas. Então, você precisa estar aberto para conhecer pelos olhos de outras pessoas. Tem visões que eu falo que você pode aprender também pela visão de outras pessoas. Outro. Ouvir com atenção as percepções e ideias de outro. E descobrir pontos de convergência, onde construir as soluções. Outra. O que devemos fazer? Sermos voluntários e exercitar a nossa comunicação em público, sempre que houver oportunidade. ter clareza de quem somos, o que desejamos e fazer repercutir nossas habilidades. Você precisa, você sabe fazer algo, vai para a internet, fala, ensina, entrega de graça para as pessoas. Porque quanto mais as pessoas verem você falando, mais elas vão se conectar com você e elas vão aprender e você vai aprender junto. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Gente, eu estou aqui, já nesse horário, já podia estar em casa, eu estou desde 6 da manhã acordado. Mas eu estou aqui. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Outra. Mas realmente, de tudo que eu falei até agora, o que é marketing pessoal? Uma pergunta para você. De tudo que eu falei até agora, o que é marketing pessoal? Deixa eu beber uma água. Vai compartilhando aí. Vai dando o seu like. Vai enviando para o maior número de pessoas aí. Dessa moral aí. Mas, afinal, até agora que eu falei, falei, vou fazer uma pergunta para você. O que é marketing pessoal? Hein? É a capacidade individual de atrair e manter relacionamentos. Pessoais, familiares, amigos, sociedade, empregados, domésticos, fornecedores e vizinhos. Isso é muito interessante. Você que é psicanalista, você que é professor, você que lidera equipes. Existem três tipos de líderes. Eu vou falar dos três tipos. Qual líder que você quer ser? E isso dentro do marketing pessoal para psicanalista. Olha só. Existe o líder que lidera por força. Exemplos. Hitler, Osama Bin Laden e Saddam Hussein. As pessoas o seguem. As pessoas fazem por eles pela força. Com medo de morrer. Mas esses líderes que lideram por força, uma hora eles caem. Uma hora ou eles morrem ou eles perdem o posto. Geralmente eles morrem. Existe o segundo tipo de líder. Aquele que lidera por dinheiro. Que líder é esse? Ele paga para as pessoas estarem perto de você. Ele paga para as pessoas o seguirem. Ele paga para elas. Só que tem um momento que você paga duzentos para uma pessoa te seguir. Para ser seu empregado. Ela te segue porque você paga. Quando vier um outro oferecer duzentos e dez, ela vai embora. Ela vai te largar. E existe o terceiro tipo de líder. Aquele que lidera por admiração. As pessoas o seguem por admiração. As pessoas o seguem pelo seu marketing pessoal. Qual o tipo de líder que você quer ser? O que lidera por força. O que lidera por dinheiro. Ou o que lidera por admiração. Então, isso é marketing profissional. Isso é marketing pessoal. Profissionais como equipe, colegas, clientes, gerentes, diretores, fornecedores. Essas pessoas se seguem por quê? De forma permanente. Para que através e por meio deles, se realizam ciclos de atendimento de necessidades mútuas. Gerando satisfação a todos. Marketing pessoal é isso. É a capacidade que você tem de atrair e manter relacionamento. Seja como líder. Seja como empregado. Seja como psicanalista. Como professor. Você precisa entender o marketing pessoal. Comunicação não é o que você diz. Mas o que os outros entendem. Isso aí. Comunicação não é o que você diz. Comunicação é o que você... Os outros entendem por você. Porque você fala uma coisa. O que as pessoas entendem? O que as pessoas... Escreve aí. O que você entende de mim? Quem sou eu? Quem é o professor Michel Silva? Quem é o psicanalista Michel Silva? Eu vou te dar alguns segundos. Escreve aí. Quem sou eu? O que você acha de mim? Então comunicação não é o que eu digo para você. Mas é o que vocês entendem de mim. Anota aí. Escreve aí. Vamos lá. Continuando. A comunicação é o nosso contato com o mundo exterior. São as pontes que formamos para nos aproximar das pessoas. E gerar relações que reforcem nossa autoestima. Nossa confiança em assumir riscos. Isso é comunicação. Não é o que eu fico falando o tempo todo aqui. Mas é como que vocês me veem. Isso é comunicação. Quem sabe que se comunicar tem poder e vantagem. Quem não sabe se comunicar não tem poder, não tem vantagem. Você é apenas mais um. Continuando. Pontos importantes a observar e melhorar. Existem alguns pontos. Se falando de marketing profissional e pessoal para psicanalista, você precisa prestar atenção nisso para que eu e você possamos melhorar cada dia mais. Primeiro, comunicação pessoal, seja oral ou escrita. Você precisa melhorar isso. Alta avaliação de características pessoais positivas e negativas e o que melhorar. Outra coisa importante. Linguagem corporal, PNL. Postura, gestual e voz. Outra coisa, comunicação em público. Capacidade de influenciar e persuasão, seja a negociação. Liderança. Protocolo de etiquetas básicas. Dá licença, por favor, obrigado. Você precisa entender isso. Imagem pessoal. Estrazes, adereços. Timidez, inibição, desinibição. Você precisa melhorar. Comportamento, disciplina, autocontrole e equilíbrio emocional. Como que você vai vender seu marketing pessoal e profissional para as pessoas que vão procurar seu consultório? Se as pessoas te veem como descontrolado, sem equilíbrio emocional, você não pode. Você precisa melhorar isso. É por isso que existe essa análise dática. Desenvolvimento de habilidades interlacionais. Ou seja, internacional e internacional. Entre as pessoas, você precisa ter desenvolvimento e habilidades. Organização pessoal e administração do seu tempo. Você precisa organizar. Régras de boa educação. Princípios éticos e morais. Agir com inteligência e honestidade. Não adianta ser um psicanalista inteligente e ser desonesto. É aquilo que a gente se fala sempre. Estava até conversando aqui hoje. Prometa menos para as pessoas. Entregue mais. Meu pai sempre falou isso para mim. Sempre. Tenho que agradecer a ele. Meu pai, Lenine, ele sempre falou assim para mim. Não promete aquilo que você não pode cumprir para ninguém. E se falando de equipe, se falando de liderados, você não pode prometer uma coisa que você não consegue. Prometa só aquilo que você pode. Ou seja, às vezes nem prometa. Prometa menos, entregue mais. Jamais sugerir inferioridade, arrogância ou preintenção. Ser aprendiz em tempo integral. Ler ou estudar todos os dias. Nós estamos aqui hoje. Em mais uma aula do curso gratuito. Mas ontem, quarta-feira, eu passei o dia inteiro em frente com o computador estudando. Mas eu já sei essa matéria. Mas eu preciso cada dia mais ler, estudar, mudar algumas coisas. Olha, eu escrevi, escrevi e vi que ainda tem algumas coisas que precisam ser corrigidas. Eu preciso melhorar todos os dias. Outra coisa. Mudança pessoal. Você precisa, para crescer, precisa ter uma mudança pessoal. Primeiro, refletir e aceitar críticas. É a matitude consciente para melhorar o alto desempenho. Você precisa refletir e aceitar críticas. Se você refletir e aceitar críticas, você vai melhorar. Seja ela construtiva, destrutiva, pega elas e melhora. Caramba, você não fala bem. Outro dia, a pessoa mandou, você precisa melhorar nisso. Eu fui e tentei melhorar. E estou buscando. Outra. Palestras, cursos, seminários, bons filmes, bons programas de TV e rádio, como entrevista, notícias e debates, você precisa assistir. Avalie sua capacidade e forma de comunicação. E prepare um plano detalhado para aperfeiçoar-se na maneira de se comunicar. Outra. Trabalhe sua postura, seus gestos e voz. Aprenda a ler e entender a linguagem corporal. O corpo fala. O seu corpo responde as coisas das pessoas também. Vista-se de forma adequada para cada evento. Invista na sua saúde. Invista no seu visual. Invista no seu conteúdo. Valorize você mesmo. Planeje a sua vida. Seja sempre verdadeiro. Isso é muito interessante. Se você for verdadeiro, em todas as áreas da sua vida, não tem como não dar certo. Pelo menos as pessoas vão te conhecer como verdadeiro. Não vai te conhecer como enrolador, como tantas coisas aí que as pessoas falam. Mandamentos fundamentais do desenvolvimento do marketing pessoal e profissional. Desenvolva o autoconhecimento e a autodisciplina. É importantíssimo. Mantenha o respeito e a autoestima. Crie objetivos claros, quantificados e definidos quanto ao tempo e espaço. Aceite mudança de paradigmas. Não tenha medo. Vai. Se lá na frente não der certo, você conserta a rota e começa de novo. Os grandes homens, os grandes empresários, as pessoas mais ricas que eu leio, que eu conheço, elas já quebraram várias vezes. Mas qual é a diferença? Que elas têm um marketing pessoal e profissional e não param. Elas consertam os paradigmas e vão pra frente. Conserta a rota e tenta novamente. Seja eficiente e eficaz. Seja criativo e inovador. Mais uma vez, seja ético e responsável. Escolha companhias com critério. Seja vis. Seja visível. Disponível e indisponível. Você precisa estar disponível pras pessoas e as pessoas disponíveis pra você. Olha só. Diron, um palestrante, ele diz assim, ó. Você é o resumo das cinco principais pessoas que você anda. Quais são as cinco principais pessoas que você anda? Quais são os principais psiquianalistas que você convive? Hein? Escolha companhias com critério. Seja criterioso na hora de escolher suas companhias. Pratique hábitos de cortesia. Seja sempre pontual. Gente, eu sempre falo isso em ética psicanalítica. Se você marcou uma consulta com uma pessoa a oito horas, você não pode chegar a oito e dez. Você não pode chegar a oito horas em ponto. Tem que chegar a sete. Você tem que arrumar o ambiente que você vai receber. Você já tem que estar se esperando quando a pessoa bater na porta. Ela vai entrar e vai te ver. Agora, imagine. A pessoa chega, entra, bate na porta, abre e o psicanalista não está aqui. O que vai acontecer? Seu marketing pessoal foi por água abaixo. Você não é uma pessoa pontual. Se você não é pontual com seus próprios horários, você vai conseguir ajudar a vida de alguém. Capitalize acontecimentos. Tenha sempre seu cartão de visita à mão. Amplie e conserve sua rede de contatos, seu network. Você precisa. Autoestima nasce quando se crê em si mesmo, com amor próprio, sem egoísmo, arrogância, nem complexo de inferioridade. É a sua valorização, a autoconfiança. A forma que você se respalda, seus sentimentos, decisões e ações a todo momento. Como equilibrar suas emoções? Vencer não é competir com o outro. É derrotar seus inimigos interiores. Roberto Eskivaski. Olha só que interessante. Vencer não é competir com o outro. É derrotar seus inimigos interiores. Eu nunca fiz e nunca vou fazer. Eu não vou competir com ninguém. Eu gostei de uma frase que meu diretor criou aqui. Essa frase foi a parte da minha vida. Eu não sou o melhor psicanalista no Brasil. Mas eu sou um dos poucos que ajudo as pessoas gratuitamente. E nem quero ser o melhor. Nem quero. O que mancha a sua imagem? O que mancha o seu março pessoal? Inveja, inércia ou preguiça. Aí está a procrastinação. Preconceito, arrogância, prepotência. Ah, eu estou no YouTube, eu estou com os seguidores. Aliás, segue lá no Instagram, tá? Psicanalista Michel Silva. Insegurança, timidez, depressão, descontrole emocional, exibicionismo. Pessoas que se exibem muito também. Isso cria uma maior imagem. Linguagem vulgar e gíria. É aí, tipo aí, tamo junto, pá, coisa e tal. Evite, psicanalista. Seja ético, seja centrado. Marketing pessoal, mais uma vez. O que é o março pessoal? É o esforço individual de adaptação e mudança na maneira de pensar, comportar e agir. Com o objetivo de conquistar e manter seguidores que contribuem para atingir objetivos pessoais, sociais e profissionais. Não existe milagre. Sua imagem exibe o que você é como pessoa, como profissional, seu nível cultural e sua educação. A imagem exterioriza a alma, valores, desejos, posicionamentos e o estado de espírito de uma pessoa. E a estimula a identificar e possuir diferenciais competitivos. Buscando cada vez mais ter uma identidade clara, simples, objetiva. Isso é o março pessoal. É isso que eu e você, psicanalistas, professores, profissional autônomo, precisamos ter para ser diferenciado nessa sociedade. Então, essa é a nossa aula de hoje. Hoje, isso é psicanálise, isso é psicanálise. Isso é marketing pessoal e profissional para você, psicanalista. Agora, imagine, tudo isso que eu falei. Se você colocar dentro de você isso, mudar os seus hábitos. Quando entrar uma pessoa no seu consultório com essa imagem toda deturpada, destruído, e começar a reclamar, ah, eu não consigo um trabalho, as pessoas não me querem perto dela, as pessoas não... você já vai prestar atenção, gente, o marketing pessoal dessa pessoa está horrível. Eu preciso ressignificar ela. Essa é a minha função de hoje nessa aula, de marketing pessoal e profissional. É mudar o seu pensamento de você próprio, você é psicanalista, você que está aluno, que está assistindo, para que você possa mudar o marketing pessoal e profissional de outras pessoas. Isso é psicanálise. Isso é você tentar mudar os hábitos da pessoa, você ajudá-la. Isso é você mostrar para as pessoas que elas estão vivendo de acordo com os modelos que elas trouxeram de vida. Isso é marketing pessoal. O meu desejo hoje é que você mude com essa aula. É que você cresça cada vez mais. E assim você possa ajudar o maior número de pessoas. Não esqueça, você está aqui no curso gratuito do Instituto Humaniza, em parceria com o Clube Mente Renovada. E o nosso intuito é te ajudar. Nosso intuito é te incentivar a crescer, a mudar o seu marketing pessoal, profissional, a ter mais network, a conversar com as pessoas, a crescerem realmente. Porque se você conseguir mudar a sua vida própria, você vai conseguir mudar outras pessoas. Não adianta eu tentar nadar para tirar as pessoas do afogamento, se eu mesmo estou me afogando. Salve você primeiro, para depois você salvar outras vidas. Tá bom? Nos encontramos numa outra aula. Segue aí as nossas redes sociais. Compartilhe com o maior número de pessoas. Segue lá o canal do Instituto Humaniza. Segue lá. Nos segue lá no Instagram, o canalista Michel Silva. Foi um prazer. Até essa hora, essa hora, tarde já, eu estou aqui com vocês. Desde seis horas da manhã acordado. Mas eu faço isso com carinho. E essa aula, nós vamos investindo para que mais pessoas assistam. Como? Você compartilhando. Você enviando. Você curtindo. Tá bom? Continue aí. É um prazer para nós. E você que está no curso gratuito, não esqueça. Você vai ter seu certificado. Você vai ter o certificado de participação. A partir da 15ª aula, o certificado já está sendo preparado. Está lindo. Vai vir pela Sociedade Psicanalítica Mente Renovada, o Clube Mente Renovada e o Instituto Humaniza. Um certificado de participação aqui do nosso curso gratuito. Vai ser um prazer entregar para você esse certificado que você participou, que você cresceu. Tá? Não esqueça de baixar a pochila, de baixar a atividade e enviar lá para o nosso e-mail. Qualquer dúvida, procura aí a nossa equipe que estão prontas aí para te ajudar. Beleza? Hashtag Mente Renovada. Você querendo ajudar o Clube Mente Renovada, é só entrar em contato comigo que eu te explico como você pode ajudar o Clube Mente Renovada a crescer no Brasil e no mundo. Tá bom? Até uma próxima. Fui!